Olha gente, nós recebemos aqui um comunicado do Delta, Neto. Podemos falar dele já? Claro, claro. Pessoal, está acontecendo aí uma fake news, né, envolvendo o nome do supermercado do Delta, então nós recebemos uma nota deles que diz o seguinte, olha, o Delta Supermercados vem a público esclarecer e refutar mensagens difundidas sobre supostos casos de Covid-19 em nossa loja. Alertamos que esse tipo de informação infundada apenas causa mais desinformação para a população em um momento tão delicado. Reforçamos que o Delta está desde o início da pandemia tomando todas as preocupações e medidas necessárias para garantir a segurança de nossos clientes e colaboradores, intensificando a higienização das lojas com álcool 70%, disponibilizando máscaras para os colaboradores, instalando barreiras físicas de proteção nos caixas, entre outras. O momento pede cuidados. Antes de compartilhar, qualquer informação verifique a sua veracidade. As inúmeras fake news circulando nas redes sociais causam pânico e dificultam que a informação realmente verdadeiras cheguem à população. Lembre-se, fique em casa, mas se precisar, estaremos à disposição, garantindo segurança aos nossos clientes e colaboradores Delta Supermercados. Parabéns ao Delta Supermercados. A gente vai compartilhar isso nas nossas redes sociais e vamos voltar a falar sobre isso. É sempre a maldade presente. Fake news, sempre com maldade, coisas absurdas. Graças a Deus que o público do programa Piracicaba agora está mandando para mim qualquer tipo de dúvida. Antes de compartilhar, tire a dúvida. Procura saber qual que é a verdade. Vamos trabalhar dessa maneira, né? Vamos agir dessa maneira.